Nessa sexta, o Jornal do Meio Dia vai mostrar uma reportagem emocionante, como as crianças com síndrome de Dow reagem ao computador e à internet. A partir dessa sexta-feira também, quem não pagar taxa de condomínio e pensão alimentícia pode ter o nome sujo no SPC. E ainda, há três meses, ninguém tira a carteira de motorista aqui em Goiás. Até hoje, os donos de autoescolas não resolveram o problema do simulador.